Bom, quando começamos, muitas das pessoas não acreditavam que nós íamos conseguir. E hoje, ela recebe presentes e vários e vários presentes. E o sorriso dos filhos e das filhas já está muito esplêndida. E a casa, como vocês veem, está muito elegante. Ela saiu de uma palhota para uma casa muito grande. E graças a Deus, há muitos amigos que estão a apoiar a ela. Ela recebeu um colchão, camas completas. E hoje também saímos para buscar mais e mais presentes. E agradeço a todos os amigos que partilharam, comentando, likeando, tudo o vale neste nosso canal. Bom, eu estou procurando uma vassoura que normalmente lá na capital usamos, mas aqui está. Aqui está, aqui fora. Mas uma escrita anônima do nosso canal doou valores para comprar produtos de limpeza para Dona Amélia. Eu achava que aquele era o último vídeo, mas o pessoal mesmo está a querer ajudar bastante a Dona Amélia. Mas como vocês sabem, né, que a Dona Amélia está lá a controlar os produtos dela e também a cozinhar para os mestres que estão a fazer acabamentos da cozinha. Então, queríamos levar ela, mas não temos como levar ela porque está lá mesmo ocupada. Então, adivinhem só quem eu levei. Levei a Mana Isaura. Bom dia, Mana Isaura. Bom dia, gente. Como estão por aí? Aqui estou vendo, graças de Deus. Opa! Então, conta para os amigos, para onde vamos agora? A gente vai para a cidade. Uhum. É. Então, vamos. Vamos a pé? Não, vamos já venir. Vamos lá pegar o táxi, esse moto, então a gente vai para a cidade. Ah, mas não vamos chegar agora, não. Não. Que bom, porque é muito longe. PEDAÇO AFRICANO Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Nathaniel Guambe do canal PEDAÇO AFRICANO. Eu falo de Moçambique, especificamente atualmente na província de Manica, na cidade de Chimoio. Então, é isso mesmo que a Mana Isaura disse. Estamos, nesse momento, a sair daqui, da nossa região, aqui, do nosso bairro, para caminhar e pegar um táxi para chegar até a cidade. Agradecer a todos vocês que têm esse lindo coração, né? Este canal é todo nosso, não é só meu, é nosso. Então, muito obrigado a vocês que deste lado apoiam. E pouco, 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 a gente consegue mudar a vida de muitas pessoas, meus amigos. Então, continuem aí a nos assistir. E já, desde já, eu te convido para deixar o teu like, comentar. Podes comentar no início e depois comentar no fim, depois de ver o vídeo, né? Para comentar sobre o assunto do vídeo e tal. Isso ajuda bastante, isso engaja o canal. Então, agradecer muito mesmo. Então, como vocês veem, acabamos de chegar aqui. Vamos escolher as motos, táxi. Vamos escolher aqui e vamos na cidade. Quanto custa? Um. Para a cidade. Você tem uma casa. Duas pessoas ou uma? Uma pessoa. Uma só? Está muito caro, faz um desconto aí. Faz um desconto. Duas pessoas, 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 faz um desconto. Bom, já chegamos e a Mané Zahora está ali a se limpar o espécie. Quero entrar no shopping bonito. Então estamos aqui à espera dos trocos para podermos entrar no shopping. Bom, no lugar da Dona Amélia vamos levar a Mané Zahora mesmo. Vai entender muito mais, talvez, que a Dona Amélia sobre coisas de higiene, né? Higiene da casa, pessoal, essas coisas todas. O que nós podemos ver ali, podemos ver que ela tem falta de quê? De vassouras, mopes, então essas coisas, líquidos para levar pelo dentro. Sim, sim, líquidos. Então vamos ver isso lá. Vamos. Vamos? Bem. Bom, já chegamos nessa parte logo. Vamos levar as primeiras coisas que disse que estava a precisar. Vamos levar toalhas. Vamos depois noutros lugares, né? É uma aí? Não, é uma das duas. A Mané Zahora está aqui a escolher, a organizar as toalhas, né? Bom, e chegamos aqui. Vocês puderam ver que lá eles estavam a limpar o chão com uma toalha, assim. Então vamos pegar aqui um mope, né? Um mope desses. Como vocês podem ver aqui tem variedades, até lá. E até lá acho que vamos encontrar vassouras para fora e para dentro. Bom, temos aqui vassouras para fora e para dentro. Então vamos escolher aqui uma vassoura. Bom, eu estou a procurar uma vassoura que normalmente lá na capital usamos, mas aqui está. Aqui está, aqui fora. Aqui está, para varer fora, né? Fora da casa. E olha o que a Mané Zahora está a fazer aqui. Está a varer a solígio. Olha só. Bom, chegamos aqui também, onde vendem produtos de limpeza. Essa aqui minha mãe usa bastante. Não, não é isso? É isso. É sim. Sunlight. Vamos levar esse sunlight. Estamos a ver omo em pó neste momento, mas compramos bastante há cinco dias atrás. Então eu acho que não é lá muito necessário. E esse produto mesmo é para lavar o quê? Roupa. Para lavar roupa e cheirar muito, mas muito bem. Vamos levar. Como cheira bem a roupa quando lavas com isso aí? É? Aham. Venha comprar um dia desses. Vais gostar. É dia. Vais gostar. E aí, vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, dessa vez a gente não vai falhar, tá bom? Estamos aqui a levar quatro escovas. Quatro escovas para crianças. Já que todo mundo é bebê, ali vamos levar pequenas escovas. Então, mais uma grande. Vamos guardar aqui primeiro. Mais uma grande para a mãe. Essa cor não. Ela tá bom. E é claro, mais uma pasta de dente. E isso eu acho que compramos da última vez, né? Então, vamos comprar sabonete. Sabonete aqui. Mais dois sabonetes. Bom, já conseguimos esse plástico cheio de produtos de higiene aqui. Estou utilizado. Aqui manchas vassouras. A Manezaura sem esquecer. Eu tô com muita fome. Muita fome mesmo. Manezara, não estás com fome? Estou com fome. Então, vamos lá ver se encontramos um lugar para comer. Depois, vamos diretamente em casa da Dona Amélia. Vamos pegar esse presente maravilhoso. Bom, conseguimos aqui um táxi. Vamos ver se encontramos algum lugar para almoçar. Saímos de casa bem cedo, mas bem cedo mesmo. Antes de tomar qualquer café de manhã, como vocês dizem aí. Antes de matar bichar. Pessoal, tô com fome. Muita fome. Até já está vir um pouco de sono. E a Manezaura está aqui. Até claro, ali também à espera do seu prato. Bom, meus amigos, aqui está. O meu prato chegou. E pedimos um refrigerante aqui. A Manezaura tá ali. Diz que já está com fome. E aí, Manezaura. Oi, rei da comida. Boa comida. Reijo. Eu não sei se é bom trabalho. Não sabe? Tá bom. Vamos a isso. Bom, já saímos ali. Ah, a barriga. Tá cheia, gente. Não dá pra almoçar. Como dizem, a felicidade vem da barriga. Então, já está. Agora vamos em casa da dona Amélia. Entregar essas coisas. Vamos ver se ela... Vou também explicar como usar. Acredito que muitas das coisas que estão aqui, ela não sabe usar. Então, vamos explicar detalhe por detalhe. Bom, finalmente chegamos. Foi surpresa. Não falamos que íamos chegar aqui. Mas, eu acho que todo mundo está lá. Então, meus amigos, vamos. E a Adelina já está aqui a receber as vassouras. Vassouras e vamos em casa. Olá, Adelina. Tudo bem? Tudo bem, Adelina. Aqui está bem. Vai lá dar a mamã essas coisas que acabamos de trazer aqui. E olha quem está aqui, a dona Amélia. Tudo bem, dona Amélia? Sou bem, Adelina. Aqui está bem. Sabe pra que servem essas coisas que te deu? Isso aqui é vassoura de dina. Aham. Isso aí? Isso aqui é pra limpar o velho. Isso aí? Isso aqui é pra limpar o velho. Muito bom. Então, já, já, já. Aqui estão os presentes de uma amiga que acompanha o nosso canal. Manda um beijo. É isso. Pode agradecer a amiga que te presenteou. Ainda tem muita coisa naquele plástico. É tudo material de limpeza. Tipo, pra lavar e tal. Essas coisas todas. Muito obrigada por fazer aqui. Não sei. Muito obrigada. Então, a partir de hoje, Adelina não vai mais limpar com aquele pano, tá bom? Sim. Ok. Bom, quem vai dar uma breve explicação, pode deixar as vassouras. Aqui está. E essa é a vizinha aqui, amiga da Adelina, está a ajudar aqui com os pratos e tal. E, no momento, Dona Amélia, estás a lavar com o que pratos? Omo. Omo? Sim. Mas, omo é muito assim, muito forte, né? Para os pratos. Sim. Então, olha só o que trouxemos aqui. Sabão em líquido. E essa coisa que está aqui fixada, vamos lá tirar. Você pode tirar. Bom, aqui está. Isso aqui é para lavar pratos, né? Aqui. Pode abrir, usar. E esse é o sabão líquido, né? Então, pôr pouco a pouco, economizar, tá bom? Então, aqui temos as toalhas, temos aqui as toalhas, temos aqui sabão, sabonete para tomar banho, temos aqui as escovas, agora sim, essas escovas já dá, escolhe uma. Tá bom isso aí? Ok, agora já é pequena, tá vendo? Escove uma. Ok. Vamos deixar essas aqui para o pessoal que não está. E para a mãe, está aqui. E temos aqui uma barra de colquete, não sei se é assim. E aqui está, outra coisa. Aqui, isso aqui pode colocar na água um pouquinho, só coloca um pouquinho na água para o quê? A água para purificar. Sabe o quê, senhor? É certeza. Então, aqui está, vamos deixar aqui. Já estiver naquela fase de passagem. Depois você acaba com a roupa, você coloca um balde. Quando já está para estender, você levou uma tampa dessa. Coloca. Isso é muito bom mesmo. Então, bom, e cá deste lado temos a banca. Aqui está, aqui está a banca. Olha só. O espaço mesmo está bem grande. Dá para colocar um monte de coisa aqui. Um monte de coisa aí. A madeira, meus amigos, só para assim, por ar, é muito, muito difícil mesmo. Então, já tem ali um pequeno estante. A banca que ela vai tirar lá para o quê? Para colocar os seus produtos. Então, essas são as coisas que foram mandadas para ti, Dona Amélia. Gostou das coisas? Sim, gostei muito bem. Então, é isso aí. Faça um bom uso, porque eu já estou na minha reta final aqui nessa província. Então, hoje pode ser o último dia a me ver. O que guardou para mim para a viagem? Não guardou nada, né? Uma manioca. É surpresa. É surpresa? Ah, quero fazer surpresa. Tá bom. Então, hoje é o meu último dia aqui. Então, no sábado, domingo. Já não estarei aqui. Não fala isso para me deixar triste. Você não pode ir agora, gente. Então, é isso aí. Foi muito. Bom, então, Dona Amélia, fique bem a cuidar da sua família. A cuidar da casa. A casa deve manter bem limpa sempre, né? A casa já é sua. E os meninos também não podem passar fome, né? Deves gerir bem a tua banca. Então, este vídeo era mesmo para vir entregar isso. E agradecer a todos vocês que fizeram essa maravilha acontecer. Que deram vida, que deram brilho à Dona Amélia. Hoje, a Dona Amélia já está ali com um sorriso. E graças a todos vocês que estão aí deste lado apoiando, não é? Mané Isaura, alguma palavra aqui para os nossos inscritos? Uma palavra que eu tenho para falar é muito, muito obrigado por ajudar esta família aqui. Dona Amélia. Então, por construir a casa também. Esse produto da banca também. Camas. Muitas coisas. Camas, colchões. Epa, é coisa de agradecer a Deus. Porque ela nem contava que um dia ia dormir numa cama, num colchão. Então, isso de levar a Deus, sinceramente. Muito obrigada a todos vocês, amigos, sinceramente. É isso. Graças a Deus, é verdade. Esta família já está aqui com um novo brilho. Esperamos voltar daqui a um ano, dois anos. Encontramos enquanto a família já está prosperada. Então, meus amigos, este vídeo fica por aqui. E digam tchau aos nossos amigos. Tchau, meus amigos. É isso.